Foi marcada para o próximo dia 21 a sabatina do indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. Cássio Marques irá ocupar a vaga do decano Celso de Mello, que se aposenta na semana que vem. O calendário foi divulgado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Depois da CCJ, o nome do desembargador Cássio Nunes Marques será submetido à aprovação no plenário do Senado, onde precisa do apoio de pelo menos 41 senadores. As duas votações devem acontecer no mesmo dia. A indicação de Marques foi publicada na sexta-feira passada no Diário Oficial da União. O nome do desembargador recebeu manifestações de apoio de diversos setores da sociedade. Natural de Teresina, no Piauí, o desembargador tem 48 anos e é magistrado federal há 10 anos. Atuou no Tribunal Regional Federal do seu estado natal e agora está no TRF1 de Brasília. Ele foi advogado por 15 anos e integrou o Tribunal Regional Eleitoral. No currículo divulgado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o magistrado diz ter feito uma pós-graduação em compras públicas pela Universidade de La Corunha, na Espanha. Mas, de acordo com a reportagem do jornal O Estado de São Paulo, a instituição de ensino espanhola nega a existência do curso de pós-graduação que Cássio Marques diz ter feito. A universidade ainda informou ao Estadão que o desembargador participou apenas de um curso de quatro dias em 2014. Em conversa com os senadores, o desembargador defendeu que o Congresso defina as regras sobre a prisão após condenação em segunda instância, mas deixando a liberdade para o colegiado do Judiciário definir se o condenado deve ir preso imediatamente. Isso levando sem conta o histórico da pessoa e os riscos à sociedade. No bate-papo, também tratou da Lava Jato. Ele defendeu o combate à corrupção, mas que é possível fazer ajustes com o tempo. A assessoria do desembargador Cássio Marques enviou resposta com o diploma da citada pós-graduação na Universidade da Corunha, na Espanha. Nele consta a duração, cinco dias. A nota diz que a nomenclatura espanhola para o curso foi mantida. Pós-graduação, né? Pós-grado. Você sabe que aqui em bom português, pós-graduação é uma especialização, mestrado, doutorado, que leva de dois a quatro anos, pelo menos, para ser concluído. O Palácio do Planalto minimiza o caso e aposta que isso não deve afetar a indicação.